E olha, cerca de 100 ciclistas participaram de uma manifestação ontem à noite em Rio Preto. Os grupos saíram de frente da Câmara Municipal e percorreram a Avenida Alberto Andaló, considerada uma das mais tradicionais e mais movimentadas da cidade. A ideia foi apoiar a greve dos caminhoneiros e pedir também mais ciclovias na área urbana do município. A manifestação foi pacífica e agora está tudo certo, já foi tudo resolvido.